Eu sou a Jislein e vou contar a história de como me apaixonei pelo meu amigo imaginário. Quando eu era pequena, a minha mãe era muito religiosa. Ela obrigava-me a rezar muito desde que nasce. Quando eu completei seis anos, eu comecei a ir com ela aos cultos noturnos da igreja. Mas mesmo assim, eu não me importava muito, porque eu só ficava a brincar enquanto eles rezavam. Mas um dia quando eles rezavam, eu ouvi um barulho estranho. Como ninguém estava a ver, eu fui lá ver Pequera. Quando eu cheguei ao outro lado do cemitério, eu vi um menino. Era um rapaz pálido e com os olhos lindos. Eu fiquei algum tempo ao observar caidinha por ele, mas do nada eu descobri que estava morta. Vim.